Practice with certain phrase connectors. Segundo. Segundo ele. Segundo você. Segundo o jornal. Segundo as últimas notícias. Segundo o que ele disse. Segundo o que você acabou de dizer. Segundo o Paulo. Isso é muito comum lá. A situação melhorou. Segundo as últimas notícias. Além de. Além de vocês. Além deles. Além do dinheiro. Além de tudo isso. Além do que ele disse. Número um. Domingo não. É tarde demais. Além disso, vai chover. Número dois. Caber. Cadillac bebe muita gasolina. Além disso, não cabe na garagem. Apesar de. Apesar disso. Apesar de tudo. Apesar da chuva. Apesar do que ele disse. Apesar deles falarem em inglês. Número um. Apesar de tudo. A gente gosta dele. Número dois. Ele estava doente. Mas apesar disso. Ajudou bastante. Antes de. Antes de mim. Antes de nós. Antes de tudo. Antes de mais nada. Antes disso. Antes de fazer isso. Antes de telefonar. Número um. Antes de tomar uma decisão. É melhor você consultar a sua mulher. Número dois. Pense bem antes de fazer isso. Depois de. Depois do jogo. Depois do almoço. Depois de almoçar. Depois disso. Depois de falar com ele. Depois de nós chegarmos no rio. Número um. Então você me procura depois do almoço, né? Número dois. Depois disso. Eu não tenho mais nada a dizer. Por causa de. Por causa de. Por causa de você. Por causa do Paulo. Por causa do que eu fiz. Por causa do que ela falou. Por causa da chuva. Número um. Levantar voo. O avião não pode levantar voo por causa do tempo. Número dois. Caminhão. O caminhão parou por causa da chuva. O caminhão parou.